Olha isso, mano. Olha, eu tento gravar pra todo mundo, mas olha isso, mano. Minha internet tem um X. Não dá pra gravar, não dá. E aí, jovens, tudo bem com você? Meu nome é Paulo. Seja muito bem-vindo pra mais um vídeo aqui no meu canal, junto com o Luke. Fala aí, Luke. E aí, meu parça. Como é que você tá, Estrano? Tô muito bem. Agora, galera, a gente vai pra minha primeira... Calma. Agora, galera, a gente vai pra minha primeira partida e eu já volto com vocês. A few moments later. Aí, mano. Agora a galera tem que ir. Agora eu vou, tipo, momento mendigo. Demorou, demorou. Pera aí, só um minuto. Ô, Pedro, deixa abaixo desse negócio aí. Mano, eu odeio pôr música de fundo porque meu irmão coloca Felipe Neto. Que raiva, eu odeio o Felipe Neto. Galarinha, é bom vocês deixarem um like, né? Tipo, comprar meu pão, comprar o pão do Luke, né, Luke? Alimento. Vem cá, vamos matar esse cara aqui. Vem cá. Você acha que você pode me feitar, amigo? Você acha que você pode vir comigo? Ai, pode sim. Com nós, com nós não aguento. Oxe, lagou, lagou. Bom, você lagou muito. Ah, lagou muito. O server travou no ar, todo mundo. Você me matou? Ah, ele usa desculpa que o server travou, mas não travou não. Ele que é ruim. Mas te juro que travou, mano. Todo mundo congelou no ar. Dessa vez eu te juro. Ah, mas não é o ping também, não. Os três pontinhos, velho. Oh, e eu que tava com o X? Nossa. Nossa, eu morri. Caralho. Me sigam no Twitter. Me sigam no Twitter. Estrond, underline. Tipo, é muito bom vocês interagirem lá comigo. Porque eu converso muito com vocês lá. Tipo, é muito bom. Não sigam, gente. Não sigam. Porque ele não conversa, ele não responde. É estrela. Tô falando merda. Tá ligado. Não, mano. Tô zoando, tô zoando. Sem clarts, mano. Peraí, deixa eu te dar uma flecha. Ih, vai ter pino a edição, então. Oh, mano, não tem um arco, velho. Eu tenho flecha. Você quer flecha? Eu peguei. Eu peguei, já. Relaxa. Puxa o cara. Ah, lagou de novo o cara pra mim, velho. Olha lá. Todo mundo travou no ar, mas agora deslagou, velho. Foi tipo rapidão. Oh, 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 oh. Ah, de novo, tô travando demais, não sei. Ah, mano, que servidor é esse, gente? Ah, caiu um retardado. Boa. Tá dito, cara, mano. Eu mato esse aqui, eu mato esse aqui porque eu sou muito bom. Eu mato mesmo. Eu vou roubar a kill, tá ligado, né? Nossa, mano, que escroto, velho. Nossa, minha vontade é de jogar você fora. Não vai jogar, não. Você tem que pegar primeiro, né? Oh, mano. Olha só a cara, mano. Desumido. Oh, o que derrubou? Ai! Mentira, fui eu. Ah, mano. O cara me trolando, gente. Pode dar deslikes, zoeira. Conta uma piada pra nós aí. Mano, você quer ouvir uma piada, velho? Não, eu pedi pra não escutar. Não, cara, gente. Ah, tá todo lagando o server pra mim, velho. Nossa, não tem como, velho. Não tem como. Não tem como jogar. Tem como, sim. Deixa eu te ser noob. Tá lagando tudo, velho. Eu não sei se o cara me viu aqui. Nossa, eu vou morrer. Eu também vou. Vai, pra mim todo mundo tá travando. Vai, todo mundo tá travando. Te juro. Morri. Eu também morri também. Ah, mas deixa eu falar piada, velho. O cara curtou meu barato, velho. O que que o boné falou pro outro? Sei lá. Bom, né? Nossa, mano. Ah, porra. Foi boa, velho. Eu não vi, não. Eu não vi, eu não vi. Eu juro, gente. Olha o cara, velho. Conta uma melhor aí que eu vi. Conta uma melhor. Vou contar outra, peraí. Tô só o bloco aí, mano. Esqueci de drogar. Ah, você pegou, né? Vamos fazer um servidor. Nossa, galera. Vocês sabem pra eu fazer um servidor? Mas vocês têm que entrar, mano. Sério, têm que entrar. Ah, mano. Não, cara. Não, pode usar você, então. Não, pode usar você, pode usar você. Eu tenho voz masculina na edição, mano. É, eu sou tradufador na edição, tá ligado? Aham. Vou encantar, mano. Nunca encantei nos Kaios, mas vai, vale a pena. Vai, vai, vai. É um break, vale muito a pena. Que lixo, mano. Que lixo. Pega a minha espada aqui, pega a minha espada aqui, meu parceiro. Pega a minha espada aí, ó. Pega ela pra você. Eu não quero essa espada, não. Ah, mano. Acho que vai pedir dois pra você. Então devolve, então. Não, peraí. Deixa eu ver. Ah, dá mesmo quanto de dano? A minha dá mais de dano. A minha dá 8,25. A só dá 8,25. Você me devolve? Eu não. Ah, mano. Eu tenho que ficar reta, mano. Só porque você pediu. Eu ganhei fogo no meu time. 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 Eu vou. Mano, vou pra caralho meu time. Meu time tá bem viajando ali. Eu pego e jogo a TNT. Ah, mas eu perdi uma enderpeel em você, véi. Você fodeu. Para, mano. Eu ganhei fogo no meu time. Eu ganhei fogo no meu time. Vou colocar, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Ah, derrou. Por quê? Tá pega, mano. Nossa, cara, véio. Explodindo tudo. O cara deve estar puta a jogar com nós. Eu não acho que eu não acho que isso não é o meu time. Eu não acho que eu não acho que eu não acho. Eu não acho que eu não acho que eu não acho que eu não acho. Eu sou seu nome mesmo, mano. Se tiver problema, eu ia falar comigo. Você é o mangó? Bracatuba. A, puta. Ai. Ai Quanto cara é escroto Ai, cuidado, cuidado, cuidado Aqui atrás, aqui atrás Aqui que eu sou um mito, né Muito obrigado, muito obrigado Muito obrigado Ai, mano, que que eu faço? Fudeu, eu to sem Eu to sem life, mano Isso, ferrou É, é Comida, como que escreve comida em inglês? Como que escreve comida? Food, né, meu parce Food, é mesmo, né, ai, food Acho que eu recebi errado Eu tenho comida aqui, se você quiser A gente é pra negociar, mano Ah, mano, então me da ai, tipo assim Que que você quer? Eu tenho alguns escravos Tu come o coração, me da logo Ah, mano, pera ai Pega ai pra você Nossa, que escroto, mano Nossa, você vai ser escondido Mano, você queria falar que A gente vai ganhar Mano, com o coração mesmo Ah, mano, caiu lá embaixo Na água, velho Ah, velho, toma aqui, toma aqui Toma aqui, toma aqui Obrigado Obrigado Caraca Favado, mano Calma ai, parceiro Olha o que eu vou fazer, hein Você confirma ai Opa, opa, opa Estão assistindo o vídeo ainda? Então, deixa o like Pra vocês continuarem recebendo as notificações E também tem um cardzinho aqui do lado É, escolhe o que que vocês querem no canal Então é só vocês votarem ai no cardzinho Tá ai do lado, ó Dá uma pontona aqui, ó Ponte sem shift vai ser, mentira Ah, tá vendo o carinha ali, ó Bolinha de neve, hein Eu explodi você, mano É a ponte, é a ponte O cara do nosso time tá lá já, velho Tá lá? Tá lá, vamo lá, Finderpull? Não Deixa que eu vou O cara do Finderpull no redponte Ah, não O cara não vai fazer isso Ah, eu sou Ah, eu sou Ah, eu sou Sobrou só pra mim Relaxa Ah, mano Tá que nem o filme da... Ferrou só eu que tô vivo? É, você e o nosso parceiro, gente Você e o nosso parceiro Aqui, ah, mano Ganhamos O cara se matou Ah, mano Tipo Eu sou muito bom Eu ganhei de fazer nada, mano Mas é, mano Essa é zica do rolê Chega, mano Chega de gravar o vídeo Tá com 16 minutos de aula Não, galera, quem gostou desse like Quem gostou desse like Por favor, tchau